Olá, olá. Uma boa noite a todos e a todas. Sou o professor Denis Coitinho, coordenador do PPG de Filosofia Unicinos. Queria aqui dar as boas-vindas a todos os participantes do primeiro seminário de CENTE do PPG Filosofia Unicinos e desejar um bom evento a todos. Um evento que já começou hoje, e vamos ainda ter a sua continuidade amanhã e quarta-feira. Exatamente em nome do PPG, gostaria de agradecer o empenho, a disponibilidade e o empenho de todos os membros da comissão organizadora, comissão científica, que já há muitos meses estão envolvidos, em primeiro lugar, no pensar o evento e depois na organização de todo o evento, que já se mostra extremamente exitoso já nessa primeira edição, seja em número de participantes, de inscritos, seja em número de comunicações, pela qualidade também dessas comunicações. Não poderia aqui esquecer de agradecer a todos os professores que aceitaram vir aqui ao evento palestrar e participar com a gente desse seminário de CENTE. Então, aqui gostaria de aproveitar a presença do professor Rogério Piccoli, da Universidade Federal de São João del Rey, do professor Gabriel Ferreira, do nosso PPG, com a qual agradeço aqui todos os outros colegas que estarão debatendo no evento. Amanhã temos o professor Marco Azevedo, o professor Evandro Barbosa, da UFPEL, o professor Marco aqui, do nosso PPG, depois, na quarta-feira, Beatriz Falcão, se não me engano, e Poliane Tidri. Mais ou menos é essa a nossa programação. Por fim, gostaria de ressaltar a importância do evento para discutir a parte, enfim, parte do trabalho que se está desenvolvendo, seja em nível de mestrado, seja em nível de doutorado. Nós temos um evento já tradicional no PPG Filosofia, que é o Colóquio Internacional de Filosofia, mas ele, nos últimos anos, se tornou um evento extremamente temático, organizado por um professor ou grupo de professores, e não conseguia envolver todos os alunos com as diversas temáticas que são pesquisadas no nosso PPG. A gente tem um certo orgulho que o nosso PPG é diverso, tem diversas áreas e tem pesquisas plurais. Eu acho que esse, então, o Seminário de Cente, ele vem para complementar, digamos assim, os eventos organizados pelo PPG, e oportunizando esse espaço de debate, de discussão, de feedback, para aqueles trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Então, dito isso, gostaria aqui de realmente desejar um bom evento a todos. Passo a palavra, então, à Denise, que faz parte da comissão organizadora do evento. Obrigada. Professor Dênis, estão ouvindo? Boa noite a todos e todas. É com muita alegria que iniciamos hoje o primeiro Seminário de Cente do PPG Filosofia Unisinos. Este espaço é uma iniciativa do Corpo de Cente, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia dessa universidade, caracterizando-se como um fórum de socialização e compartilhamento de experiências e estágios de pesquisa de estudantes de Filosofia, Direito, Sociologia, Educação e outras áreas afins. Todo o seminário será transmitido ao vivo nos canais de Filosofia da Unisinos, além de gravado e posteriormente postado no YouTube do departamento, que convido a todos a conhecerem. A filosofia é uma disciplina que nos desafia a interrogar o mundo ao nosso redor, refletir sobre os grandes mistérios da existência e explorar as profundezas do domínio humano. Neste seminário, temos a oportunidade de aprofundar os debates, trocar ideias e explorar as diferentes correntes filosóficas que moldaram a nossa compreensão do mundo ao longo do tempo. Durante estes dias, teremos comunicações estimulantes e conferências inspiradoras, sempre com o objetivo de alargar nossa visão de mundo e fomentar um diálogo aberto entre os participantes. Acreditamos que é nos momentos de reflexão, discussão e partilha que verdadeiramente crescemos enquanto indivíduos, pesquisadores e enquanto sociedade. Por fim, gostaria de agradecer ao professor Denis Coitinho, coordenador do nosso PPG, por ter incentivado e apoiado o nosso evento. Aos palestrantes de hoje, professor Rogério Piccoli e professor Gabriel Ferreira, pela acolhida e pelo excelente debate que certamente farão. Agradecer aos colegas da Comissão Organizadora, da Comissão Científica, à Escola de Humanidades e a Unicinos, que tornaram este evento possível. Sem o esforço conjunto de todos, não estaríamos aqui hoje. Também gostaria de agradecer a todos os participantes por dedicarem seu tempo e energia para o sucesso deste seminário. desejo a todos um evento repleto de aprendizado, trocas enriquecedoras e momentos memoráveis. Vou ler rapidamente a biografia do professor Rogério e do professor Gabriel. Rogério Piccoli é doutor em Ciência Política pela USP, realizou o estágio pós-doutoral em Ética pela Universidade do Rio de Janeiro. Atualmente é professor da graduação e do PPG em Filosofia da UFSJ. Gabriel Ferreira é doutor em Filosofia pela Unicinos, realizou o estágio pós-doutoral na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, e atualmente é professor de graduação e do PPG em Filosofia da Unicinos. É isso, muito obrigada. Muito bem. Boa noite, então, a todas e todos. Dizer que é uma satisfação vir para esta universidade, poder dar alguma contribuição para este programa, que é um programa de excelência. E estar aqui presencialmente, depois da pandemia, em uma universidade tão bonita, em um evento tão estimulante, eu gostaria de agradecer imensamente. Então, vou passar a leitura. O objeto da minha fala aqui é metodologia e objeto da filosofia. É um problema que o meu amigo aqui, Gabriel, é especialista. Eu, na verdade, não sou especialista. Eu sou curioso, mas essa é uma temática que não sai das minhas considerações por uma exigência da profissão e por uma certa característica biográfica que eu vou destacar aqui no início da minha fala. Vou passar, então, à leitura do meu texto. Eu devo iniciar, então, esta conferência agradecendo o convite. Agradeço, nas pessoas do Jairson Parchel e da Denise Silveira, a comissão organizadora, a comissão científica desse primeiro encontro de dissentes de pós-graduação em filosofia do ano de síntese. Gostaria de saudar e parabenizar os professores deste programa de excelência. Saudar, em especial, os meus colegas de GT da UMPOF, o professor Marco Antônio Azevedo, ex-coordenador de GT, vai falar amanhã. O meu colega, Denis Cuitinho, atual coordenador deste programa de pós. Gostaria de saudar, também, o comentador desta conferência, o professor Gabriel Ferreira. É uma satisfação conhecê-lo. Registro a minha satisfação por poder estar presencialmente nos ensinos e por poder compartilhar algo do meu interesse, principalmente por aprender com vocês. O tema proposto para a conferência é Metodologia e Objeto de Pesquisa em Filosofia. Devo iniciar dizendo que não sou especialista em metafilosofia, ou filosofia da filosofia. Eu não tenho me dedicado a estudar sistematicamente essa temática, no entanto, no meu caso, e acho que, enfim, para todos que aspiram a fazer filosofia, digamos, profissionalmente, essa é uma temática que está sempre lá cruzando os nossos caminhos. Para mim, essa temática do objeto e da metodologia da filosofia é algo, pelo que tenho curiosidade, em momentos diferentes eu me volto a ela. Por que ela me é cara, essa temática? Talvez por eu ser graduado em filosofia, não ser graduado em filosofia, tem um erro aqui na testa, embora eu tenha feito especialização em mestrado no antigo programa da PUC Campinas, sob orientação da professora Maria Cecília Maringó de Carvalho, pelas mãos de quem eu fui apresentado ao domínio da filosofia, e, particularmente, ao domínio da ética. A minha área de graduação é instrumentação e controle de processos. Eu trabalhei durante dez anos num laboratório de materiais do primeiro acelerador de elétrons do laboratório Sincerton, em Campinas, agora expandido para máquinas Sirius. No laboratório, eu construí um forno de atmosfera controlada e desenvolvi um sistema de controle de temperatura de alta precisão, com a finalidade de fabricar sensores elétricos com estanquidade de ultra-alto vácuo, por meio da técnica de brasagem metal-cerâmica, com liga de elemento reativo. No mesmo laboratório de materiais, também trabalhei com controle de qualidade da composição química e da caracterização metalográfica e física dos materiais usados na construção do acelerador. A pergunta é, por que raios ele está falando disso? Vou chegar. Essas duas atividades, o desenvolvimento e o domínio de técnicas, métodos e procedimentos, eram cruciais para a qualidade e a precisão dos laudos de análise, e também para o sucesso e a qualidade dos lotes de fabricação dos sensores. Para a precisão do aquecimento e do resfriamento do forno, tínhamos de assegurar o completo controle da potência de irradiação dos elementos de aquecimento do forno e da composição da atmosfera do forno. Nesse contexto, duas noções mostraram-se particularmente críticas. A noção de sistema e a noção de avaliação. É particularmente interessante, de um ponto de vista ontológico, que qualquer coisa que possa ser representada como um fluxo de entrada, um estoque, um fluxo de saída, de matéria, de informação ou de energia, possa ser tratada como um sistema cuja dinâmica e comportamento podem ser cientificamente modelados e matematicamente descritos. A segunda noção é a noção de avaliação. É particularmente interessante que dados certos propósitos, determinados aspectos dos processos e dos materiais ganhem relevância frente aos demais aspectos. Gostaria de apresentar a vocês duas tentativas de se discutir o objeto e a metodologia da filosofia que envolvem essas duas noções, a de sistemas e a de avaliação. Creio que elas podem ser vistas como visões complementares e ambas nos revelam por que as limitações dos assim chamados métodos correntes de investigação em filosofia são inevitáveis. A consideração que estamos fazendo acerca do fazer filosófico é normalmente considerada metafilosofia. Grosso modo, o estudo filosófico da própria filosofia ou do fazer filosófico. O nosso foco aqui, no entanto, será um pouco mais modesto. Não pretendemos construir uma teoria metafilosófica, mas apenas apresentar uma forma de olhar essa atividade em termos das noções de sistema e de avaliação. Eu tomarei como referências para a apresentação inicial e caracterização desses métodos genéricos, o texto de Chris Daly, An Introduction to the Philosophical Methods. Para o exame das limitações, eu recorrerei a duas tentativas de olhar o trabalho filosófico em termos de sistemas e de avaliação. No ano passado, John Bennington, Therese Cunil, Ruth Schafer-Landau publicaram o livro Philosophical Methodology from Data to Theory. E bem antes deles, Nicholas Hescher publicou em 1985 The Stripes of System, An Essay on the Grounds and Implications of Philosophical Diversity. algo como desavenças ou conflitos dos sistemas filosóficos, obviamente. No livro Introduction to the Philosophical Methods, Chris Daly propõe-se abordar três questões principais. Que tipos de dados dão suporte a hipóteses ou alegações filosóficas e o quanto de suporte apropriado esses dados podem fornecer? Quais são os critérios ou princípios que regulam o modo como selecionamos as hipóteses ou as alegações filosóficas relevantes? Terceira pergunta, que tipo de hipóteses supõe-se que sejam as hipóteses filosóficas? Discordam sobre quais hipóteses ou alegações filosóficas podem ser bem sustentadas. Eles também discordam sobre quais métodos podem oferecer tal sustentação além disso eles discordam também sobre que tipo de dados podem servir como sustentação apropriada para as hipóteses ou alegações filosóficas? Quais métodos e quais dados são apropriados e contam para a sustentação das posições em filosofia? É uma questão bastante controversa. A questão descritiva é identificar alguns métodos e os tipos de dados que os filósofos geralmente ou frequentemente empregam. A questão normativa é como podemos avaliar cada um desses métodos e o quanto de suporte os tipos de dados que esses métodos selecionam oferecem as nossas alegações filosóficas. Ele considera três diferentes fontes de dados que garantem ou que podem sustentar hipóteses ou alegações filosóficas. Primeiro, as nossas crenças de senso comum, sempre um ponto de partida para a reflexão filosófica. Alguns experimentos de pensamento e o conhecimento científico. De acordo com dele, alguns dos critérios ou princípios que podemos empregar para selecionar e validar os dados que funcionam como garantias ou sustentação são os princípios da chamada análise filosófica, da tradição analítica, a virtude da simplicidade ou a capacidade explicativa. Se debruçando, então, sobre o conceito, a noção do senso comum como fonte dos dados, seguindo Leica, ele diz que podemos apresentar a abordagem dos dados pela visão do senso comum a partir das seguintes teses. Uma alegação pertence, então, ao domínio do senso comum no sentido filosoficamente relevante, se somente se, ela trata de algo que alguém observou em algum momento e lugares específicos. A alegação em questão é um caso particular de uma alegação mais geral que a maioria das pessoas aceitariam se ela fosse explicitamente apresentada. Nem a alegação do caso particular, nem a generalização que supostamente abaca são formuladas em termos técnicos especializados, por isso é conhecimento do senso comum. O aspecto interessante dessa abordagem é que é difícil abandonar ou abrir mão do conteúdo da alegação mais geral e, dada essa obviedade dessa alegação, soa estranho que alguém assevere ou defenda a alegação mais geral. E seria bastante inusitado, peculiar, se alguém negasse essa alegação geral em questão. Essas características, então, definiriam algo como sendo a fonte de dados que é a chamada do senso comum. Precisa reunir essas características. Dele descreve essas fontes, essas ferramentas ou métodos de validação das alegações e discute detalhadamente os limites dessas abordagens. Não é o meu foco aqui, eu estou usando o Dele para dizer que é um excelente texto que examina essas questões e, mais, eu estou utilizando mais para fazer uma pequena introdução aos elementos da reflexão que a gente poderia chamar da tarefa de elaboração filosófica. De acordo com o Dummets, uma concepção de senso comum é aquela com base na qual a maioria das pessoas numa dada cultura, num dado momento, sustenta os seus pensamentos cotidianos. Para uma concepção de senso comum, não se exige que as pessoas considerem tais pensamentos envolvidos como pensamentos indiscutivelmente certos. Eles não estão seguros disso. As pessoas ou algumas pessoas podem pensar até de forma diferente ou individualmente estar convencidas de que a concepção em questão é errada ou equivocada. que importa, segundo Dummets, é que o pensamento ordinário comum assume ou considera a concepção em questão como se ela fosse de fato correta, como se ela fosse não equivocada. O tradicional do apelo ao senso comum é a controversa prova da existência do mundo externo oferecida por George Edward Moore. A alegada prova de Moore tem a seguinte estrutura. estendendo uma mão Moore afirma que aqui está uma mão. Estendendo a outra ele completa aqui está a outra mão. E se um dado se uma esse é um dado estabelecido e conhecido. Dessa primeira alegação Moore infere mãos existem se mãos existem por pressuposto defende Moore essas mãos são objetos externos logo conclui Moore os objetos externos existem. Isso é um exemplo de aplicação de como que a gente recorre ao conhecimento do senso comum sem muita elaboração mas que a gente pode mobilizar os dados fornecidos pelo conhecimento do senso comum para sustentar uma posição filosófica. A outra estratégia seria a fonte de dados mencionados por dele discutido até em detalhe por dele são os experimentos de pensamento. Os experimentos de pensamento podem ser entendidos de diferentes maneiras eu estou seguindo o que o Dehle apresenta podem ser gatilhos que chamam a atenção de cientistas para certas inconsistências nas teorias eles podem evidenciar como defende como anomalias numa teoria e podem desencadear o processo de mudança na teoria eles podem também nos forçar a ver de um modo diferente as teorias experimentos de pensamento podem também ser pensados como formas de acesso a algo como o mundo das ideias de Platão ou então podemos e então podemos por essa via ter acesso de um modo a priori ou não inferencial a certos objetos e propriedades que estão fora do espaço-tempo e também a certa relação entre eles essa busca por identificar esses tipos de conhecimento a priori dados que revelariam conhecimentos a priori seria um papel importante digamos assim para esses experimentos de pensamento os experimentos de pensamento podem também ser pensados como análogos ou reproduzindo argumentos ou ilustração de argumentos um conjunto de alegações e fatos hipotéticos seriam as premissas mais ou menos explícitas e o ponto central do experimento proposto a lição a ser apreendida a possível conclusão do argumento exemplos desses experimentos o quarto de Mary a especialista em cores a cientista especialista em cores o cérebro na cuba enfim esses de fato vários experimentos de pensamentos podem ser vistos como conjuntos de premissas conectadas a conclusões por determinadas formas de inferência no entanto o fato de alguns experimentos terem implicados alguns argumentos não significa necessariamente dele chama atenção para isso que os próprios experimentos sejam argumentos pensaram um experimento não é exatamente elaborar um argumento e o argumento a razão disso que o dele traz é bastante interessante ele fala de todo modo a aproximação entre experimentos e argumentos é interessante porque sabemos que argumentos sempre nos conduzem de premissas teses que assumimos como pouco controversas a conclusões isto é teses que podem ser bastante surpreendentes ou seja se o experimento é pensado como um argumento podemos alegar que ele nos oferece uma nova informação se a sua conclusão envolve uma alegação que nos que nós ainda não aceitamos tranquilamente então a informação trazida pelo argumento é confiável se nós temos boas razões para aceitar como vale do conjunto das premissas e se o experimento de pensamento faz isso então por trás do experimento nós temos boas razões para aceitar a intuição revelada ou a alegação estabelecida a alegação principal estabelecida pelo experimento ou como diria a moral da história outro modo de se considerar os experimentos de pensamento é assumi-los como próximos a experimentos genuínos mesmo assim como os experimentos concretos empíricos como aqueles que eu fazia no laboratório esses experimentos podem derrotar alegações de teorias ou revelar aspectos até então desconhecidos os experimentos de pensamento também podem derrotar teorias podem revelar aspectos interessantes problemáticos até então desconhecidos de certos fenômenos ou aspectos de certos conceitos essa visão dos experimentos não nos revela como o experimento de pensamento é capaz de fazer essas coisas mas como situações imaginadas eles nos permitem extrair diferentes tipos de informações válidas sobre os fenômenos em questão a forma de pensar os experimentos de pensamento é considerá-los modelos de mundo possíveis esse modelo envolve estabelecer considerações do tipo o que se segue se tal e tal situação for o caso por meio dessa visão nós tentamos estabelecer certas previsões sobre o que se seguiria considerando-se as circunstâncias imaginadas e dado que conhecemos quais são as leis que conectam os eventos por vezes nós não sabemos explicitamente quais são as leis nós temos apenas um conhecimento implícito na verdade está errado ali seja como for experimentos de pensamento entendidos como modelos baseados em casos hipotéticos parecem ser capazes de evocar e chamar a nossa atenção para intuições que posteriormente podem ser melhor elaboradas então experimentos de pensamento uma fonte importante pode ser uma fonte importante de dados relevantes para o trabalho filosófico por fim os filósofos sempre se deparam com essa questão se o modelo ideal daquilo que eles fazem é mesmo um modelo científico se é possível aproximar ou não os dados que os filósofos mobilizam daqueles da maneira como os cientistas selecionam os seus dados então a outra fonte de dados das investigações filosóficas são os dados científicos a questão de saber se os procedimentos científicos podem nos ajudar a selecionar dados que nos ajudem a oferecer sustentação para as nossas posições filosóficas envolve considerar se há afinidades entre o fazer ou atividade das ciências e a atividade filosófica uma visão corrente sustenta que problemas filosóficos são problemas de um tipo bastante distinto dos problemas científicos e por isso os métodos científicos das ciências digamos naturais baseados na observação nos experimentos e no exame das conexões causais entre eventos seriam para a filosofia pouco elucidativos normalmente as teorias científicas são pensadas como ferramentas que nos auxiliam a lidar com problemas empíricos mais com problemas empíricos do que com problemas abstratos como é o caso da filosofia uma forma de se considerar que há uma diferença entre filosofia entre a ciência e a filosofia de se pensar que essas atividades envolvem tipos de investigações distintos e que por isso elas demandam métodos princípios e critérios distintos é assumir que pelo menos as ciências naturais ocupam-se da elucidação de relações causais entre ocorrências no mundo essa é uma visão bastante ingênua digamos assim das ciências naturais mas é uma aproximação até pedagogicamente relevante digamos assim e a filosofia por outro lado ocupa-se de todas as outras formas de relação no entanto não de relações entre fatos mas de relações entre ideias e entre ideias e conceitos eu particularmente acho que essa é uma maneira interessante de pensar a atividade filosófica ela se debruça sobre relações que existem entre conceitos e entre as ideias que compõem os conceitos e o caráter racional digamos assim da investigação filosófica talvez esteja exatamente na raiz do termo relação raço daí que as ciências naturais e filosofia se ocupariam ambos de atividades racionais que é a atividade de elucidar as relações a diferença é que a ciência estuda especificamente relações entre eventos enquanto que a filosofia embora a terminologia sobre a qual ela se debruça esteja dirigida também a eventos no mundo real no mundo concreto ela não se ocupa diretamente desses eventos mas desses conceitos e das relações que existem e como esses conceitos são formados e como se estabelecem as relações entre os componentes desses conceitos uma pausa aqui para explicar um pouco porque que eu considero relevante durante muito tempo eu estudei sustentabilidade todo mundo uma visão de uma primeira aproximação da noção de sustentabilidade diz que sustentabilidade leva a sério três dimensões a econômica social e ambiental e aí a tentativa de conceituar conceitualizar seria melhor dizendo a sustentabilidade a dizer tentar esclarecer como que essas dimensões se relacionam né e a forma específica como a gente caracteriza a relação entre essas três dimensões revelaria então isso que a gente chama o conceito de sustentabilidade os economistas são muito ceosos daquilo que eles fazem no domínio deles eles não gostam muito de revelar a porosidade daquilo que eles fazem então eles entendem que a atividade econômica a a dimensão social e o aspecto ambiental são dimensões distintas embora eles tenham conexões entre si mas não precisa muito esforço para perceber que não dá para falar de economia sem relações sociais portanto a gente pode pensar que a atividade econômica é fortemente condicionada pelas relações sociais que são estabelecidas isso nos leva a uma segunda compreensão de sustentabilidade a gente tinha uma concepção criada na economia que era ficou conhecida como sustentabilidade fraca essa segunda abordagem revela para a gente que a sustentabilidade pode ser um pouco mais exigente então ela é conhecida como sustentabilidade forte nós continuarmos pensando nas possibilidades de relação que existe entre a dimensão ambiental social e econômica então é difícil se a gente adota uma perspectiva sistêmica ou uma visão ecológica não é difícil pensar que não existe sociedade não existe atividade econômica sem ambiente portanto o ambiente condiciona tanto a atividade tanto as nossas interações sociais quanto a nossa atividade econômica essa é chamada a concepção de sustentabilidade da ecologia profunda ou a visão da complexidade você percebe que é uma concepção de sustentabilidade bastante mais complexa e bem mais exigente que estabelece uma certa ordem de precedência ontológica acho que a filosofia debruçar-se sobre o estudo das relações entre as ideias que constituem os nossos conceitos que nós aplicamos aos fenômenos pode ser interessante por causa disso nós podemos pensar também que por exemplo no caso da democracia uma abordagem de senso comum ou imediato ou pouco refletida sobre a democracia diz que é a aplicação da regra da maioria mas não precisa muita reflexão para perceber que isso levaria ao que o John Stuart Mill chama de a tirania da maioria então é necessário você pensar que a minoria tem de ter oportunidade de tornar-se maioria antes da aplicação da regra da maioria ou precisa acontecer uma coisa antes da aplicação da regra da maioria e que obviamente é a tentativa da minoria convencer a maioria no livro e debate se essa instância do debate está instalada não é difícil pensar também que para que alguém tenha voz no debate essa pessoa precisa ter atendido a certas necessidades fundamentais ou liberdades básicas como diria John Rawls ela precisa ter acesso a educação a conhecimento precisa ter saúde as pessoas que não tiveram as pessoas que atualmente são vítimas da microcefalia em decorrência da epidemia de vírus vírus da zika no nordeste por exemplo certamente elas não são falta elas elementos para ter uma participação autônoma no debate democrático portanto se nós não temos determinados direitos garantidos nós não nos constituímos como agentes capacitados para a participação democrática de novo o que a gente está vendo é que a democracia parece ser não exatamente um procedimento de aplicação da regra da maioria mas um processo o que mudaria também o estatuto do conceito enfim poderia seguir com outros exemplos desse tipo mas acho que esses dois principais ilustram para a gente por que a atividade filosófica é importante e por que debruçar sobre os conceitos parece ser produtivo digamos assim para a filosofia essa questão se o conhecimento científico é uma base apropriada para o modelo científico é uma base apropriada para a coleta de dados ou a seleção de dados relevantes para a reflexão filosófica naturalismo na versão quainiana entende que a distinção entre filosofia e ciência não é exatamente a de tipo não é uma questão de natureza ela diz respeito apenas a diferença contra o grau de generalidade das alegações as alegações da filosofia são muito mais genéricas que as das ciências elas são mais abstratas o naturalismo de quaini possui dois componentes principais o naturalismo no sentido metafísico a visão de que apenas as entidades naturais existem que elas podem ser estudadas pelos métodos das ciências naturais e que elas são entidades cuja existência e comportamento são determinadas por entidades que são os objetos de estudo da investigação científica e nada mais objetos de investigação das ciências naturais o outro componente é o chamado naturalismo no sentido metodológico a tese segundo a qual não há nada para além das ciências que pode explicar a realidade se assumimos que não há nada para além das teorias científicas que cumprem a tarefa de explicar se a filosofia é uma forma de conhecimento racional como a ciência então assumimos que as teorias da ciência podem ascender em abrangência e generalidade de modo a unificar a nossa descrição da realidade o que as tornariam ou pelo menos tornariam algumas dessas teorias científicas teorias filosóficas porque elas são muito abstratas e muito abrangentes e genéricas para quais as nossas crenças válidas cientificamente estão interconectadas o que resulta no sistema de crenças os dados da experiência desafiam apenas as crenças vulneráveis da borda da teia de crenças no miolo estariam as verdades científicas as verdades da lógica e da matemática e na borda as tentativas de estabelecer verdades empíricas no entanto por Quine nenhuma das crenças é completamente imune à revisão o problema de se pensar teorias filosóficas se pensar que teorias filosóficas são um tipo distinto de teorias científicas é que uma alegação pode ser justificada filosoficamente de modo a priori e se isso acontece nenhuma experiência ou nenhum avanço científico poderia desafiar esse tipo de justificação porque ela é necessária ocorre que nenhuma de nossas crenças o Quine insiste nisso ainda que apresentada como sendo supostamente a priori é imune à revisão numa base naturalista se nenhuma justificação pode ser justificada fora de uma base naturalista então a tese da autonomia e da capacidade da filosofia de justificar a priori deve ser uma tese equivocada na leitura do Quine o que faz bastante sentido e o Quine dá amostras disso a geometria euclidiana por exemplo foi sempre assumida como um conhecimento a priori só que depois mostrou-se que ela é um caso particular de uma de uma forma de geometria bastante mais complexas do que aquela e também a ideia de que o espaço e o tempo são absolutos no sentido kantiano daí que os métodos de justificação da filosofia não podem ser tão distintos dos métodos de justificação da ciência esse é um argumento bastante persuasivo podemos agora nos voltar para os critérios por meio dos quais podemos testar nossas alegações filosóficas com base nesses diferentes tipos de dados que nós recolhemos os dados fornecidos pelo senso comum pelos experimentos de pensamento e pela própria ciência podemos selecionar o tipo de alegação que desejamos testar ou o tipo de hipótese ou de teoria que desejamos validar baseados naqueles tipos de dados mencionados apelando por exemplo aos seguintes critérios a virtude da simplicidade o poder explicativo da teoria e o rigor e a precisão da análise filosófica esses seriam então os métodos de validação das nossas hipóteses ou alegações filosóficas o texto é do dele obviamente então é um texto que tem uma pegada analítica uma preocupação em discutir essa metafilosofia na perspectiva anglo-americana da tradição analítica está certo eu não vou insistir muito aqui vou tentar passar um pouco mais rápido bom a virtude da simplicidade está associada obviamente a navalha de Ocam ao lidar com o tema devemos especificar as entidades que inegavelmente são abarcadas pelo tema e devemos descrever e elucidar tudo mais acerca do tema apenas em termos dessas entidades primitivas pode não ser produtivo para elucidação ou para a produção de um conhecimento filosófico a multiplicação dessas entidades ou desses conceitos essa ideia da navalha de Ocam eu vou pular aqui porque a ideia da navalha de Ocam é bastante simples o dele oferece uma lista da caracterização da simplicidade compreendida do sentido ontológico que diz respeito a variedade de entidades que você considera na sua elaboração filosófica então quanto menos quanto menor essa variedade usando só aquilo que foi necessário mais virtuosa no sentido da simplicidade seria então estou passando por um poder explicativo você está compreendendo então tem uma série de características aqui que a simplicidade suposto também os tipos de simplicidade e o que elas atendem vou pular isso para a questão do prazo aqui o outro aspecto de validação das nossas teorias está baseado nessa ideia do poder explicativo da teoria teorias tentam explicar os objetos ou fenômenos aos quais elas se dirigem por meio de arranjos sistemáticos de alegações relativamente a tais objetos ou fenômenos o poder explicativo de uma teoria filosófica então pode ser considerado pelo menos de três formas distintas existem argumentos em favor da verdade de determinadas teorias que são argumentos baseados no fato de que essas teorias explicam múltiplos aspectos ou fenômenos dos objetos em questão o segundo é o chamado processo do equilíbrio reflexivo o equilíbrio reflexivo é aquele ajuste mútuo entre de um lado as alegações pretensamente sistemáticas arranjadas numa teoria e de outro as nossas intuições que surgem dos casos particulares que pretensamente são abarcados pela teoria e quando elas entram em conflito com os componentes das teorias então são intuições que derivam dos casos particulares conflitantes com a teoria no processo do equilíbrio reflexivo entre alegações da teoria versus intuições de casos particulares somos guiados pela busca de uma maior coerência entre as alegações mas somos guiados também pelo poder explicativo da teoria procuramos a explicação mais simples mais abrangente para os dados abarcados pela teoria entre duas teorias qualitativamente simples o poder explicativo pode ser invocado uma terceira forma de invocar o poder explicativo entre duas teorias qualitativamente simples econômicas o poder explicativo pode ser invocado para decidir entre elas então a gente examinou a virtude da simplicidade e essa capacidade explicativa o poder explicativo e a gente volta de novo para o problema da distinção da peculiaridade da tarefa filosófica é uma questão se as teorias filosóficas oferecem mesmo explicações ou se elas são capazes de oferecer apenas descrições e também se faz sentido pensar que existem explicações distintamente filosóficas ou se elas são como as explicações científicas como a gente pensa no caso do naturalismo do Quine Robert Nozick ofereceu uma influente defesa do tipo de explicação que a filosofia é capaz de oferecer de acordo com o autor o que buscamos como explicação filosófica não é tanto compreender os fenômenos em termos de relações causais mas atingir um aprofundamento na nossa compreensão ou nosso entendimento de um dado fenômeno ou de um dado conceito isso significa ir além da mera definição isso significa avançar para além da descrição e da mera análise ela envolve elucidar elementos e aspectos implicados e também as suas conexões e as suas relações então explicações filosóficas contribuem para a ampliação do nosso sistema de crenças bem estabelecidas num dado domínio eliminando as incoerências e aumentando a consistência desse domínio do nosso conhecimento sobre esse domínio então o poder explicativo das alegações filosóficas decorre do fato de que as explicações circunscrevem e elucidam fenômenos e conceitos as explicações filosóficas nos oferecem uma compreensão da relevância de certos fatos nos permitem reconhecer padrões e estruturas circunscrever sistemas entender melhor as causas de certos fenômenos compreender as razões de determinados desafios elas nos conduzem também a distinções conceituais mais refinadas eu me parece bastante convincente essa sugestão do Nozick que há algo sim que a filosofia faz que não é atestar a verdade digamos assim no sentido científico outra forma de selecionar e validar uma teoria é aplicar ao conjunto das alegações algumas das técnicas daquilo que genericamente tem sido chamado de análise filosófica apesar da designação comum trata-se na realidade de uma variedade de técnicas que não possuem quase nada em comum a análise lógica procura revelar a estrutura lógica dos argumentos que dão suporte às alegações reunidas na teoria a coerência do conjunto das alegações contribui para a consistência dos componentes e as relações entre os componentes básicos da teoria isso a análise lógica pode contribuir mas a análise filosófica pode envolver também a chamada análise conceitual que consiste basicamente na elucidação do significado e da abrangência do conceito além da sua caracterização tanto em termos da estrutura dos seus componentes e das relações entre esses componentes das relações com conceitos correlatos também quanto em termos de suas dimensões metafísica ontológica epistemológica semântica normativa e histórico cultural até a análise conceitual ela traz esses outros aspectos que não podem ser garantidos digamos assim estritamente pela análise lógica por vezes também as alegações de uma teoria demandam uma análise da linguagem que usamos para nos referir a ideias conceitos noções e conceitos nessa análise estamos interessados em entender como os conceitos são usados como eles são compreendidos em contextos relevantes quais são as suas conotações e quais são os aspectos semânticos e pragmáticos que nos ajudam a entender como eles adquirem o significado um exemplo bastante interessante desse tipo de estratégia é a abordagem oferecida pelo Peter Strauss em Liberdade e Ressentimento a abordagem que ele oferece para a ideia de responsabilidade o que nós apresentamos até aqui são os tipos de dados que de acordo com o dele são de interesse ou são relevantes para a sustentação de alegações filosóficas apresentamos também três critérios de seleção simplicidade poder explicativo e análise filosófica nada do que disse até aqui faz justo aos detalhes e as análises dos problemas de cada um desses três elementos metodológicos discutidos por dele o livro dele aos que se interessam por metafilosofia recomendo fortemente o livro dele o que eu tentei fazer é apresentar esses elementos oferecendo uma caracterização mínima como é agora a tentativa de oferecer um método de investigação filosófica foi apresentado pelo Benson Cuniel e Schaffer-Landau o próximo passo é avançar sobre alguns desses elementos metodológicos o livro do Benson Cuniel e Schaffer-Landau o livro é uma tentativa de aprofundar a nossa compreensão sobre a investigação filosófica para os autores as questões filosóficas demandam engajamento com a atividade encontrar conceber e desenvolver uma teoria que nos possibilite avançar na compreensão dos problemas filosóficos assim é pertinente o entendimento sobre o que nós estamos fazendo quando fazemos filosofia pois os nossos compromissos sobre em que consiste a atividade filosófica moldam consideravelmente as discussões e os debates se há divergência entre os compromissos metodológicos podemos nos deparar com malentendidos ou terminar no campo de batalha das chamadas infindáveis controvérsias filosóficas talvez avançando sobre em que consiste a atividade filosófica possamos nos afastar desse tipo de problema também é desejável que sejamos mais explícitos sobre os nossos compromissos metodológicos a pergunta é será possível um método na filosofia olha para o parágrafo de baixo se a investigação filosófica é compreendida como investigação teórica algumas questões se colocam podemos conhecer a estrutura da investigação filosófica e qual é o objetivo principal da investigação segundo os autores para respondermos adequadamente a essas questões parece que precisamos de um modelo que aproximadamente represente a atividade filosófica e a partir do modelo podemos identificar os seus componentes como eles se organizam e o que esse modelo visa atingir os autores entendem que o modelo básico da investigação filosófica tem dois componentes principais os dados de entrada e os procedimentos critérios ou métodos de teorização tanto para a construção quanto para a avaliação das teorias segundo eles o objetivo principal da atividade filosófica é se assegurar um certo tipo de entendimento pelo qual podemos avaliar ou considerar algo como próximo do progresso filosófico um avanço um aprofundamento do entendimento tendo em vista tal caracterização as questões que se colocam o que são de novo os dados filosóficos entendidos como matéria prima em que consiste um método adequado da tarefa em que sentido podemos falar em progresso filosófico esses três problemas eles querem discutir no livro eles apresentam então o que eles chamam de uma teoria epistêmica sobre o que são dados pertinentes ou relevantes numa teorização filosófica essa teoria inclui dados como alegações pré-teóricas em relação às quais os investigadores têm boas razões para acreditar então não é qualquer tipo de alegação é aquelas que os investigadores têm boas razões para acreditar inclui também o esclarecimento do papel dos dados nas investigações não basta descrever os dados que compõem a posição que formam a posição é preciso explicar ou esclarecer algo sobre o seu papel considerar a ideia da carga teórica do dado ou a sobredeterminação do dado pela teoria esse é um aspecto importante quando nós estamos tratando de dados embora não vá falar sobre isso apontar a variedade dos dados e de procedimentos de coleta de dados e finalmente confrontar a visão de análise de dado proposta com outras visões que eles consideram as visões sociológica metafísica psicológica e linguística sobre o método filosófico então eles defendem que o conjunto de critérios que eles apresentam para a teorização tanto para a construção quanto para a avaliação de teorias assegura um certo entendimento da compreensão filosófica isso envolve dizer em que consiste a investigação filosófica em que consiste fazer uso fazer fazer um bom uso né ou de um fazer essa investigação de um modo bem feito né tais exigências impõem a tarefa de identificar o que podemos chamar de algumas virtudes metodológicas virtudes que seriam relevantes para a construção e para a avaliação das teorias então essa é a estratégia deles né construir um método que mobiliza certas características do fazer filosófico e analisando isso eles destacam certas características ou propriedades que seriam desejáveis ou que uma boa teorização filosófica precisa dar conta então eles estão tentando pensar que a teoria filosófica oferece um entendimento de um nível mais aprofundado não é meramente descrição do que que é o que constitui o um conceito ou um fenômeno o objeto então da filosofia né questões filosóficas pertinentes em determinados domínios né então domínios obviamente dentro da filosofia né certas questões dentro de determinados domínios é que são os objetos da filosofia a filosofia visa a formulação de teorias que respondam a essas questões que aparecem nesses domínios como digamos é aquelas áreas que circunscrevem determinado cluster de conhecimento né determinado aglomerado de conhecimento né e que nos permite avançar o entendimento desse domínio desses domínios no caso então uma teoria seria esse conjunto de alegações cujo êxito depende então da sua habilidade de lidar com dados básicos característicos do domínio mas isso não significa meramente fornecer argumentos e depois ou fornecer argumentos contra os argumentos é que normalmente se entende o que é fazer filosofia eu arrumo uma posição defendo essa posição depois combato os que defendem a posição contrária os melhores argumentos contrários o argumento dos autores em favor dessa distinção é que argumentos e teorias não são do mesmo tipo de coisa argumentos e teorias tem condições de êxito ou satisfação diferentes e o foco então é sobre essas condições de satisfação ou de êxito argumentos exitosos são argumentos informativos sólidos cogentes e eles podem ser exitosos mas sem que a conclusão esteja vinculada a nenhum dado de partida ele dá o exemplo da negação as teorias por seu turno são exitosas se elas lidam bem com os dados de que elas dependem e que elas reúnem então análise de argumento não é formulação de uma teoria filosófica o livro não aborda vários outros aspectos importantes para a formulação filosófica como experimentos de pensamento inferência inferência a melhor explicação argumentos transcendentais crítica genealógica narrativas noções de metafísica pós-modal ele não estuda heurística filosófica não discute métodos ele diz eu não estou fazendo uma enciclopédia eu estou tentando fazer uma teoria para explicar o fazer filosófico ou a teorização filosófica bom no capítulo 1 que trata da investigação filosófica então o primeiro passo é reconhecer que a investigação é um processo ou uma atividade que visa um fim e também algo que se desenvolve por etapas é aqui que entra de novo a aproximação com os sistemas podemos pensar que a investigação filosófica é um processo estruturado em duas etapas ou dois estágios o primeiro é a coleta de dados o segundo é a teorização abordar questões filosóficas desenvolvendo teorias que reúnem e articulam dados essa é a tarefa da tanto a etapa de coleta de dados quanto a de teorização podem ser descritas em termos de um sistema entradas processamento e saídas isso que eu defini como sistemas a saída da primeira etapa a coleta de dados do processo é a entrada do segundo que é a teorização a segunda etapa é concluída quando o investigador fornece a teoria que satisfaz as exigências das duas etapas oferecem uma série de razões para preferirmos descrever a investigação filosófica nesse modelo de dois estágios não precisamos abordá-las aqui o modelo em duas etapas o que eles querem marcar é que envolve compromissos métodos metodológicos e isso é que é importante que tem a ver com a natureza dos dados os procedimentos ou técnicas de coleta de dados os procedimentos de teorização como outros métodos de teorização lidam com os compromissos a pragmática a analítica conceitual filosofia experimental ou modelamento como que esses outros métodos lidam com os mesmos elementos da teorização o caráter substantivo dos compromissos que surge na tarefa da teorização como ou em que medida esses compromissos divergem dos compromissos que guiam essas outras formas de teorização que a gente falou que é análise filosófica que é basear no poder explicativo ou sustentar a simplicidade bom os objetivos ou metas da investigação então é fazer avançar um certo tipo de entendimento é o que eles falam estou passando agora uma solução completamente exitosa de uma investigação não é uma tarefa descritiva ela é também normativa isso chama atenção para esse aspecto porque diz qual é a melhor teoria ou em que sentido nós estamos buscando uma melhor teoria ler um pouquinho estou em ocorre estabelecer metas é uma das coisas que identificar que a atividade teórica tem metas é uma coisa importante para a atividade teórica ela é orientada para uma determinada finalidade um certo tipo de entendimento como ele diz mas não é qualquer coisa não é qualquer meta que constitui a meta final da teorização aí dá um exemplo interessante que é ser atento a detalhes a cada um dos estágios coleta a teorização é um aspecto importante mas não consiste na meta final da teorização uma investigação pode ser conduzida com atenção aos detalhes ainda assim ser uma teoria falha ou equivocada ainda que se queira elaborar uma teoria corrigindo ou ampliando a lista de detalhes isso não seria suficiente para atacar o problema de fundo que conduziu ao equívoco da teoria nós não esclarecemos isso enfim empilhar detalhes ou uma coleção de crenças verdadeiras em si mesmo não nos assegura o tipo de elucidação sistemática que parece demandar a teorização dessa forma mais certeza acerca do conhecimento que mobilizamos é uma meta mas também não é suficiente agora eu vou dizer então o que são metas boas metas boas fornecem pontos de referência para selecionar questões balizadoras se elas fornecem parâmetros para se avaliar os métodos da teoria e se elas são também base para avaliação de métodos usados na própria construção da teoria então um método sólido se habilita um método sólido habilita que habilita o investigador a atingir a meta apropriada da investigação se ele fornece o método fornece um entendimento teórico elucidativo sistemático e abrangente bom então quais seriam essas características do entendimento teórico que é esse tipo de entendimento que ele quer bom ele lista cinco características principais um alto grau de exatidão esse conhecimento afasta confusões se a teoria é baseada na razão ela fornece suporte a exatidão de uma teoria robusta então ser baseada na razão é um aspecto importante se é uma teoria efetivamente elucidativa que vai além da mera descrição para explicar por que cada um dos aspectos é um aspecto relevante se é uma teoria ordenada no sentido de que ela explica características relevantes da questão e se ajusta a visão mais ampla naquele domínio cinco se ela é uma teoria coerente tanto internamente quanto externamente é as características aqui eu devo ter errado em algum momento seja como for o atendimento a essas propriedades afastam o entendimento teórico como atividade que visa a mera verdade ou a crença justificada ou a adequação do conhecimento ordinário ao conhecimento ordinário além disso elas revelam também o conhecimento teórico que o conhecimento teórico não é um tipo de perfeição epistêmica mas é uma forma de excelência agora vou dar um salto porque o tempo aqui já está esgotando os dados filosóficos para os autores também tem certas características que eles precisam atender e que vão no sentido dessa meta final que é uma teoria que é atrelada aos dados e que nos fornece um aprofundamento da compreensão do nosso entendimento digamos assim dentro daquele domínio tá certo? então eles estabelecem especificam uma série de aspectos que seriam que um dado precisaria uma teoria que é bem suportada nos dados os dados que ela captura que ela coleta precisa atender ele tem que ser um ponto de partida da reflexão ele tem que fornecer ele tem que ser um fator de restrição para a elaboração limita a coleção de coisas sobre o que a teoria é o dado pode ser coletado com base em procedimentos diversos em diversas fontes o dado é factivamente neutro ele não ele não em si mesmo nessa dado coletado ele não dá suporte nem favorece um fato ou outro ele é neutro em relação aos fatos e é um problema para a coleta de dados que o dado pode ser e quase inevitavelmente é carregado de teoria mas eles consideram que isso não é um problema eles dizem que a maneira como eles estão pensando isso não seria um problema sério pensar a subdeterminação do dado pela teoria se isso acontecesse se isso fosse recorrente ou se tivesse um impacto muito grande abarcasse toda a teoria isso seria um problema muito sério mas eles consideram que nem sempre os dados vão nessa direção ou estão subdeterminados pela teoria enfim eles têm então eles têm critérios para estabelecer esses dados e aí eles propõem então uma teoria epistêmica do dado o dado precisa figurar como ponto de partida atender restrições de investigação poder ser coletado e ser factivamente neutro então a teoria que nos permitiria coletar esses dados seria uma teoria que permitiria identificar elementos constituintes do processo ajudaria a entender a estrutura e a dinâmica do processo de coleta de dados e estabelecer condições para recusa legítima dos dados aí ele faz uma formulação epistêmica dessa característica que o dado precisa atender dizer que ele está numa de acordo com essa teoria dos dados fi é um dado relevante no domínio desse se somente se e porque fi é um dado sobre d não pertence a nenhuma teoria ainda bem formada por isso é um dado de partida e os investigadores estão em uma boa condição epistêmica com relação a fi o ponto deles é essa boa condição epistêmica o que assegura essa boa condição epistêmica é a ideia de que essa condição epistêmica é determinada por uma certa teoria de razões epistêmicas eu vou pular aqui a formulação da teoria mas dá para entender se a gente tem boas razões para acreditar na alegação que o dado carrega a teoria da razão epistêmica começa com os dados se um conjunto de dados satisfaz as condições então os investigadores daquele domínio em conjunto tem boas razões para acolher os dados os dados merecem atenção mesmo daqueles investigadores que eventualmente recusem os dados acreditam também que os dados podem ser derrotáveis aí pode descer para coletas de dados bom aí no capítulo na sessão 2 no capítulo 2 ele vai falar do procedimento da coleta de dados né e aí eu vou apenas navegar aqui para mencionar como que eles discutem de uma maneira mais interessante né como é que se dá essa coisa de coletar os dados né então eles dizem mais ou menos o que a gente precisa fazer para coletar dados né dar exemplo né voltar a atenção para o ambiente voltar-se para os aspectos fenomenológicos refletir sobre experimentos de pensamento debruçar sobre sentenças imaginar possibilidades perceber paradões tudo isso faz surgir dados relevantes para a teorização explorar alternativas olhar para a origem da ideia ou da noção perceber regularidades talvez detectar discrepâncias aí ele faz uma lista desses procedimentos de coleta de dados o que o dele não faz ele faz aqui bastante interessante né vou pular aqui para a questão de tempo vou pedir só mais talvez minutinhos aqui tudo bem ele dá um exemplo dessa diversidade de recursos que a gente mobiliza para coletar dados que é o exemplo do das discussões em torno do do tipo de conhecimento que é o saber como conhecimento de know-how o exemplo é o saber como dançar né então ele mostra que eles mostram né que a teoria as teorias acerca dessa forma de conhecimento mobiliza diversos procedimentos de coleta distintos muito variados e sempre no sentido de tentar aprender ou capturar qual que é a ideia qual é a melhor forma de entender o que que é o conhecimento sobre saber como né conhecimento de know-how muito bem aí eles acham então que a gente precisa né a coleta depende de uma certa heurística de uma combinação de recursos heurísticos né pra ser efetiva na coleta de dados né é variado o negócio e depois então eles passam pra etapa do método então eles acreditam ter esclarecido porque os fatos que eles colectam precisa atender a determinados critérios né e aí então eles vão pra etapa da elaboração teórica né ele lista o que normalmente os teóricos que os filósofos fazem nessa fase formulam argumentos levantam as objeções respondem essas objeções fornecem elucidações desenvolvem explicações mostram-se sensíveis às promessas da lógica da matemática das ciências e do senso comum fazer filosofia em geral consiste nisso aqui só que eles não são não tão satisfeitos com isso eles acham que essas práticas são repetidas porque elas escondem algo que precisa ser trazido à tona e esses diferentes aspectos podem ser arranjados de uma maneira interessante ele diz quando nós aplicamos um método filosófico nós nos engajamos numa atividade e temos boas razões epistêmicas para fazê-lo então essa é uma característica desse engajamento da teorização o método aí o contraste né um método que meramente se ajusta aos dados mostrando apenas que a teoria está implicada nos dados o que é provável que ela seja suportada pelos dados ela não revela um engajamento com os dados ela não está atrelada fortemente aos dados e eles acham que uma teoria precisa fazer isso né o sentido da explanação do Nozick a explicação lá do Nozick é cobre essa característica também ele chama aqui de tratar amigavelmente os dados e o exame dos métodos usuais revela ainda outro aspecto né o método apropriado ele é em certo sentido determinativo se você tem um método de teorização apropriado ele aponta quais teorias ou hipóteses são relevantes e elimina uma grande quantidade de outras e aí a gente tem várias outras tendências digamos assim de utilização de aplicar um método de teorização ele elenca aqui eu não vou ler agora mas depois se vocês quiserem que são aquilo que os métodos usuais fazem aqueles que a gente viu né o que normalmente eles fazem então segundo os autores né se a gente leva em consideração o que esses métodos tem feito né eles tem sido aplicados mostra que o método que a gente vai usar ele precisa ser atender essas características aqui ele precisa ser abrangente exige que as teorias abordem não apenas uma única consideração né ou consideração de um único tipo ou ela seja mais ampla ela demanda suporte né oferece uma o método oferece uma teoria que é epistemicamente bem apoiada por considerações positivas que falam em seu nome tem uma característica sinótica quer dizer garante que qualquer teoria que favoreça que o método favoreça né seja uma teoria melhor posicionada para expor as relações sistemáticas né inclusive explicativas no assunto em questão não apenas descreve os elementos mas mostra como eles estão conectados sistematicamente ela precisa ser multidimensional por quê porque as teorias são pesadas em relação a muitos critérios diferentes né então o poder explicativo é um o rigor lógico é outro mas existem outras características ainda então dado que o objetivo final apropriado da investigação é o entendimento teórico né ele precisa ser exato robusto baseado em razões esclarecedor ordenado e coerente as virtudes apontadas são coerentes com essas características do entendimento fornecido pela teoria então segundo os autores o entendimento teórico apropriado é o estado de um agente que envolve uma teoria que atende a esses seis requisitos um alto grau de exatidão uma teoria que é baseada em razão que ela é robusta porque ela responde a várias questões ela é efetivamente elucidativa ela vai além da mera descrição ela oferece um ordenamento para os dados relevantes uma articulação sistemática desses dados ela é interna e externamente coerente ela ajusta seus dados tanto internamente quanto as teorias externas se esses são os parâmetros para o entendimento teórico adequado então o método tem que ser abrangente tem que demandar apoio ou suporte tem que ser sinótico tem que ser multidimensional tem que ser comparativo tem que ser capaz de hierarquizar os critérios então eles acreditam que eles conseguem organizar isso no método que eles chamam dos três níveis método em três níveis o primeiro nível o investigador precisa lidar com os dados o segundo nível ele precisa garantir as alegações e compromissos reunidos na teoria que sejam bem fundamentados epistemicamente explicativamente quer dizer tem que atender a certas virtudes epistêmicas e um terceiro nível envolve avaliar se as teorias atendem mesmo essas como que elas atendem a essas virtudes epistêmicas esses são os blocos principais de construção do método dos três níveis então ao construir uma teoria no determinado domínio os investigadores devem selecionar e articular um conjunto de teses e esse conjunto de teses tem que acomodar e explicar dados relevantes dados selecionados os dados precisam ser bem fundamentados e integrados de forma coerente e o conjunto das alegações deve possuir virtudes específicas que mostra que aquela teoria é merecedora de ser considerada a teoria mais apropriada muito bem esse tratamento epistêmico em três níveis que os autores dão a investigação filosófica que visa a teorização parece não capturar adequadamente o fato de que sistemas podem ser retroalimentados eles descrevem os sistemas mas não percebem que sistemas podem ser retroalimentados que podem entender tanto para a estabilidade o nível da nossa caixa d'água por exemplo quanto para a instabilidade o progresso de um incêndio por exemplo que escapa ao controle rapidamente embora seja a meta da investigação ela possa ser entendida em termos da teoria que nos oferece o entendimento apropriado com alguma estabilidade não é certo que a dinâmica do sistema de autorização sempre tenda para o equilíbrio dinâmico é dinâmico porque eles aceitam a derrotabilidade a gente pode revisar pode acontecer que aparentemente conseguimos produzir teorias que oferecem melhor entendimento à luz dos dados mas pode acontecer também que simultaneamente passamos a alimentar o surgimento de conflitos e divergências isso é esperado porque uma das formas como tratamos ou respondemos os desafios das divergências é introduzindo distinções cada vez mais sutis eu falo com meus alunos de graduação filosofia sobre distinções sobre sutilezas e o que a gente está fazendo quando a gente introduz essas distinções e sutilezas com o objetivo de contornar os desafios e as divergências a gente está multiplicando os desafios e as divergências os conflitos e as divergências esse aspecto do trabalho eu não vou conseguir desenvolver aqui é capturado por Nicola Hesch em Strife of Systems on the Grounds and Implications of the Philosophical Diversity usando uma abordagem sistêmica enfatizando a dinâmica e a tendência à instabilidade dos sistemas Hesch tenta mostrar como a investigação filosófica é uma atividade que tende para a multiplicação de divergências a saída quer dizer que se a gente está engajado a gente pode aspirar a produzir teorias mas inevitavelmente nós vamos gerar e produzir divergências o que realimenta o nosso trabalho bom em síntese é isso que eu queria apresentar aqui não é uma elaboração muito original mas nesse sentido de que como dois conceitos que inicialmente para mim pareciam apenas conceitos interessantes aparecem aqui articulados na tarefa do fazer filosófico de uma maneira muito interessante que é a noção de sistema porque as duas teorias descrevem a produção de teorias as duas abordagens metodológicas descrevem a produção de teorias em termos de sistemas uma mais estática outra mais dinâmica e a noção de avaliação que entra toda vez que a gente considera as virtudes epistêmicas que fundamentam o método então é inescapável que lá no início da minha atividade como técnico de laboratório uma noção que aparece lá como avaliação de qualidade de coisas retornasse aqui a atividade filosófica eu me alonguei um pouco mais aqui peço desculpas mas era essa contribuição obrigado Bom, em primeiro lugar boa noite a todos não posso começar senão saudando a comissão organizadora do evento que desde o começo das primeiras vezes que eu soube que esse evento iria acontecer eu fui um entusiasta e eu sempre serei eu acho que quanto mais espaços e fóruns de discussão filosófica sejam elas quais forem a gente sempre tem a ganhar e a universidade é talvez a única instituição já oito vezes centenária que a humanidade produziu para que a gente faça isso de maneira ordenada civilizada e em vista de progressos racionais e ou seja por mais que nós sejamos entusiastas de outras possibilidades desse tipo de encontro desse tipo de discussão a universidade ainda resta sendo a instituição privilegiada para isso então eu parabenizo muitíssimo aos estudantes que se dedicaram a fazer além dos seus trabalhos além da confecção das dissertações das teses dos créditos ainda dedicaram uma parte do seu tempo a botar de pé um evento como esse a minha posição é razoavelmente bem fácil porque geralmente quando se fala da função de um debatedor se pressupõe que o debatedor vai disputar determinadas afirmações ou determinadas teses e eu não só não vou disputar como eu vou concordar em gênero número e grau com as coisas trazidas pelo Rogério eu só vou me permitir fazer algumas observações que vão servir muito mais para tocar a bola de volta para ti e a gente papear um pouco sobre isso a primeira delas é uma coisa que eu não sei se geralmente se isso fica razoavelmente claro para vocês na fala deveria ter ficado mas não sei se isso é alguma coisa tão premente para vocês a urgência desse tipo de discussão normalmente nós pressupomos todos nós que estamos aqui nós pressupomos o valor intrínseco da investigação filosófica e como nós geralmente nos empenhamos ou nos apaixonamos como diria o Popper nós casamos com determinados tipos de problemas discussões acerca do objeto privilegiado da filosofia e qual seria seu método acabam sendo questões que ficam num segundo plano porque afinal se trata de enfrentar esses problemas com os quais nós casamos ou pelos quais nós nos apaixonamos e isso parece dar uma falsa ideia que problemas acerca do objeto e do método da filosofia seriam questões secundárias ou então como diriam os americanos a gente taken for granted a gente toma elas como como óbvias como dadas como garantidas e que uma sistematização uma um um questionamento acerca do que seria o objeto e o método ou estariam ou seriam questões de segunda ordem as quais a gente não precisaria se dedicar ou elas viriam simplesmente de uma posição crítica em relação à filosofia ou seja quem coloca essas questões são por exemplo as ciências naturais a sociedade quando a gente está diante de problemas por exemplo se a gente deve dar dinheiro para a filosofia aí a gente começa geralmente a se preocupar e dizer bom talvez a gente tenha que justificar o objeto e o método da filosofia afinal a gente está perdendo bolsa está perdendo dinheiro está perdendo financiamento os departamentos de filosofia estão sendo fechados por aí aí as pessoas falam assim é talvez não seja tão óbvio assim e talvez valha a pena gastar uns 10 minutos ou 20 anos pensando nesse tipo de coisa no entanto de novo não é o tipo de coisa que a gente costuma fazer e que a gente gosta de fazer no entanto a primeira coisa para a qual eu queria chamar atenção é que esse tipo de preocupação ele não só não é acessório ou externo na filosofia senão que uma visão que acha que toma esses problemas como acessórios ou como externos parte de uma concepção muito ruim do que é propriamente filosofia eu gosto sempre de lembrar na introdução a fenomenologia do espírito o Hegel diz uma coisa que a gente não deveria esquecer para o bem e para o mal o Hegel diz assim a filosofia infelizmente não goza como as outras áreas do saber do fato de que seus problemas e seus métodos são auto-evidentes ninguém morre por causa de um problema filosófico passa mal por causa de um problema filosófico essa viga não cai por causa de um problema filosófico ou seja problemas filosóficos não são auto-evidentes assim como o que seria eventualmente o melhor método de enfrentá-los é igualmente não-evidente então se segue que problemas filosóficos e mesmo a questão sobre o método filosófico quais os métodos filosóficos aceitáveis devem ser eles mesmos construídos e construídos a partir de uma reflexão que é a própria filosófica portanto o fato de que a filosofia não goza como as outras ciências como os outros saberes do fato de que seus problemas e seus métodos sejam auto-evidentes deveria estar na base da nossa concepção de filosofia da nossa perspectiva de filosofia e não ser colocada para baixo do tapete como um conjunto de questões colaterais acessórias ou externas à nossa preocupação mais imediata no entanto mesmo que a gente conquiste esse que a gente esteja convencido dessa perspectiva a gente está convencido de que problemas de que o objeto e o método da filosofia não são auto-evidentes resta ainda que a gente de fato se dedique a ele isso significa de alguma maneira ser capaz de dar razões acerca do que a gente pretende fazer nós vimos hoje a tarde toda veremos nos próximos dias todos os apresentadores estão enfrentando problemas sobre os quais aparentemente eles estão dando razões num nível de certo modo razoavelmente superficial no entanto subrepetitiamente há um movimento ao qual todos nós estamos familiarizados e que deu origem inclusive a percepção desse tipo de movimento deu origem exatamente a um termo que foi usado na conferência algumas vezes que é o termo metafilosofia a palavra o conceito metafilosofia aparece pela primeira vez numa resenha do Lazerovitz de 1942 num livro do Cass e ele cunha esse método essa palavra olha que interessante para dizer exatamente para apontar basicamente um problema que como eu falava todos nós conhecemos a saber que aparentemente muito embora todos os filósofos estejam enfrentando problemas filosóficos e todos de alguma maneira percebem a existência concedem a existência de problemas filosóficos parece não haver muito consenso entre eles sobre por exemplo quais são os problemas filosóficos mais urgentes quais são aqueles mais fundamentais quais aos quais nós deveríamos estar nos dedicando de maneira mais urgente e assim por diante a ideia de uma metafilosofia ou seja de uma filosofia da filosofia para usar o título do livro do Timothy Williamson parte de uma constatação que todos nós aqui seguramente concedemos mas que também o senso comum as outras pessoas os cientistas a sociedade em geral também compreendem acerca da filosofia que é esses caras não concordam em absolutamente nada isso não é um fenômeno contemporâneo lembrem-se do Descartes o Descartes o Descartes olha para a história da filosofia a história da filosofia não é para ele uma história sapiência mas é uma história estultícia é uma história de enganos precisamente porque a história da filosofia é uma história de incongruências de novo isso coloca uma outra camada ao que eu mencionava acerca do Hegel que não só os nossos objetos e os nossos métodos não são evidentes como parece que quando nós então vamos nos dedicar a eles nós não entramos num acordo sobre quais sejam a prova disso é que o nosso convidado acabou de apresentar pelo menos duas grandes ou três o Dali o Hecher agora ao final e a do Sheffer-Landau e dos outros dois pelo menos três perspectivas acerca de como enfrentar ou fixar problemas acerca de de objetivo de objeto e de método e ainda assim nenhum de nós está plenamente convencido isso nos coloca dois problemas o primeiro deles e aí eu quero desenhar uma coisa que eu quero tocar bola para ti de novo mais geral e uma depois mais específica a mais geral é quando se trata portanto de nós estudantes de filosofia falarmos ou defendermos a filosofia exotericamente ou seja para fora para ciências naturais para sociedade como uma forma de saber justificada nós fazemos isso muito mal porque nós mesmos não temos muita consciência do que nós estamos fazendo ou seja questões sobre objeto e método da filosofia não figuram entre as nossas preocupações mais essenciais porque a gente as toma como dada e esquecendo até do próprio Hegel achamos que elas são auto-evidentes como qualquer como os problemas e os métodos de quaisquer outras áreas do saber ou seja nós somos muito ruins em oferecer uma visão cogente de filosofia como área de saber justificável nós fazemos isso muito mal dito de outra forma filósofos são péssimos em defender a sua própria área porque a gente no final das contas embora passe 24 horas por dia pensando sobre isso a gente faz isso também muito mal que a gente tenha que ter rios de tinta escritos sobre objeto e método da filosofia e isso de uma de um ponto de vista historicamente mais recente século XX o século XXI estão sendo prenhas nesse tipo de coisa mostra que a partir pelo menos da segunda metade do século XIX com o boom das ciências naturais a filosofia foi sendo excluída do edifício dos saberes e a gente não sabe muito bem ainda o que fazer sobre isso aquilo que era um problema na universidade alemã do final do século do século XIX continua sendo o nosso sabe que há cartas e cartas de uma série de filósofos no século XIX na Alemanha dizendo assim você sabia que a cátedra de filosofia por exemplo lá da universidade de Heidelberg agora vai para um cara que vem da psicologia o Wundt e agora o que a gente faz vão perder o emprego esse problema você acha que você não tem emprego que faz filosofia recente tem 150 anos para começar com a diferença que lá eles pensavam melhor sobre isso do que nós e de lá para cá isso ficou preenhe a gente está preocupado com esse tipo de coisa e continua pensando muito pouco e pensando muito mal no entanto e aí a gente fica diante de questões como as que o Rogério colocou aqui para a gente por exemplo se a gente estaria se a gente vai então defender uma sorte de excepcionalismo da filosofia em relação a ciências naturais e as outras áreas do saber a filosofia é alguma coisa uma forma de saber excepcional em relação a ciências naturais ou as outras ciências humanas a filosofia é diferente das ciências naturais ela é diferente da sociologia das ciências políticas se ela é diferente certamente quando eu perguntei isso todo mundo pensou é óbvio bom de que maneira aí fica menos óbvio de que maneira ela é diferente pelo objeto pelo método a gente nunca está pensando nisso se ela não é excepcional que diabos a gente tem que fazer isso vamos entregar o jaleco para os cientistas para os cientistas para os médicos e vamos fazer outra coisa da vida só que de novo ninguém aqui está disposto a fazer isso eu inclusive ninguém está disposto de fazer isso completamente abre mão da filosofia e fala bom vamos deixar que esses caras expliquem a realidade e a gente fica aqui assistindo ninguém nenhum de nós aqui acha que isso é interessante ou é valioso a gente continua achando que a filosofia tem um valor intrínseco por quê? porque você gosta de ler filosofia não é uma boa resposta porra mas é tão legal não é uma boa resposta a primeira grande questão então é essa sobre bom o que a gente faz frente ao desafio da excepcionalidade ou não da filosofia e a segunda que é não chega a ser um esboço de resposta Rogério mas é uma questão que me parece um ponto meio cego na proposta do Sheffer Landau eu estou falando do Sheffer Landau porque eu gosto muito do trabalho dele de moral realism e ele é o cara que eu tenho mais na cabeça mas dele e dos outros mas que me parece que de alguma maneira está no no horizonte do Hasher mas como você comentou só ao final é isso que eu queria te provocar assim a desenvolver que é o seguinte e eu estou partindo dessa percepção de um sujeito pouquíssimo conhecido mas que tem uma obra brilhante sobre isso o John Keeks o John Keeks tem um livro chamado The Nature of Philosophical Problems que é maravilhoso e ele coloca uma coisa que eu já acho que é um baita problema e que me parece interessante do ponto de vista de objeto e de método da filosofia mas que parece um ponto cego na perspectiva do Landau e dos outros que é o seguinte bom tudo bem filosofia parece ser tem um aspecto sistemático como você falou na medida em que ela é uma determinada captura de dados em que dados tem um sentido não unívoco ele é plural ok tem um certo processamento e tem uns outputs né então nesse sentido ok no entanto o Keeks diz o seguinte existe um elemento que parece que sempre será fonte de problemas filosóficos e que não é dirimível não é não é solucionável por exemplo pelo mero aporte de mais dados a saber quais dados devem ser tidos como mais relevantes e aí ele dá um exemplo que eu acho bem interessante ele dá lá ele fala assim por exemplo vamos pegar um caso uma um tema por exemplo aborto não tá fácil aborto e eles assim ó na sociedade você tem por exemplo os médicos que dizem assim olha aborto é uma questão de saúde pública então é muito simples resolver questão de aborto né você tem uma série de mulheres fazendo aborto tem clínicas clandestinas e tal cara elas morrem por causa disso é muito simples solucionar isso é uma questão médica de saúde pública então vamos esquece questões morais isso não é relevante o mais o dado mais relevante é o dado sobre o que ele chama de modes of understanding o modo de entendimento das das ciências da saúde no entanto vem um sociólogo por exemplo e diz assim olha mas a questão da ciência da saúde como você falava quando falou da sustentabilidade ela é condicionada por fatores sociais por exemplo que não são meramente fatores médicos eles são fatores econômicos políticos sociológicos que desculpa o método o modo de entendimento privilegiado para a questão do aborto por exemplo não é o médico é o sociológico aí vem um vamos pensar num filósofo ou num representante de alguma matriz religiosa e diz assim olha desculpa legal eu consigo entender mas existe um outro problema aqui que o que está em jogo na verdade é se é uma vida uma nova vida humana ou não é logo a questão é uma questão moral e aí por mais que eu entenda a dimensão o entendimento sociológico e entenda o entendimento da saúde há uma questão moral que é mais primitiva do que essa e portanto isso é um problema moral ora e aí o Kicks diz o seguinte ora como resolver isso este impasse sobre qual é a dimensão e a gente poderia multiplicar essas três mas qual dessas três é a mais primitiva a mais importante não é uma questão de angariar mais dados não basta ter mais input da ciência mais input da sociologia ou mais input da argumentação moral a questão filosófica de fundo é qual nós devemos privilegiar não se trata mais de a gente não vai resolver isso com mais dados a gente vai porque o problema de fundo é qual dado eu devo privilegiar e isto é um problema filosófico que não pode ser resolvido por nenhum desses outros dados porque o ponto é justamente qual dado eu vou privilegiar se eu vou se eu vou conseguir sustentar que isso é predominantemente um problema moral ou predominantemente um problema sociológico ou predominantemente um problema de saúde ou qualquer outro que você queira colocar aqui me parece um pouco naivo por exemplo a perspectiva de dizer assim olha tudo bem o problema só aparece quando eu estou passando dos dados para a teorização é ali que surgem as incongruências na verdade para mim parece muito mais primitivo porque a filosofia lida como para usar a expressão do Galley com por exemplo conceitos essencialmente contestáveis a gente não sabe nem na real porque essa discussão então talvez para a gente decidir se a questão do aborto é primeiramente moral aí você falou em vida humana bom o que é vida o que é um ser humano e aí no final das contas antes inclusive de escolher quais os dados a questão é que a gente não tem nem claro quais são os dados mais primitivos do que eles são compostos do que a gente deve ir e de novo as ciências não absolutamente não tem nada a nos dizer sobre isso nada isso é um problema genuinamente filosófico como a gente vai lidar com eles é outra questão de método é outra história logo o problema filosófico não aparece como eles sugerem na passagem dos dados da teoria senão que na própria entre muitas aspas coleta de dados Rogério o que eu as duas coisas que eu queria te colocar para a gente começar e conversar é assim primeiro como que na tua visão sobre as questões de objeto e de método como fica o lugar da filosofia frente a suspeita epistêmica que que aronda sobretudo contemporaneamente sobretudo face a ciências naturais mas não só e segundo não te parece que uma discussão sobre objeto e método deveria prestar mais atenção sobre a gênese dos problemas filosóficos como eles aparecem para nós porque eles não parecem simplesmente na mera coleta dos dados da realidade seja os dados do senso comum ou experimentos teóricos ou os próprios dados das ciências porque até a etapa da coleta pressupõe decisões filosóficas o que você pensa desses dois pontos pergunta quente sobre esse caráter digamos você usou um termo da filosofia excepcionalismo excepcionalismo eu tendo a não eu confesso que eu nunca pensei muito sobre isso mas eu sempre tento encontrar eu dei aula na engenharia também então tinha esse problema de justificar a importância e a relevância da filosofia então bem vindo é o mesmo tipo de problema e a maneira que eu encontrei de circunscrever isso é que bom primeiro que não é verdade que a ciência é completamente afastada do fazio filosófico eu sempre dava como exemplo a teoria da relatividade do Einstein que de física mesmo não tem nada ela é uma mudança filosófica na compreensão do conceito dois conceitos que antes eram assumidos como conceitos relativos absolutos passam a ser compreendidos como sendo interrelacionados e daí conceitos relativos e o Einstein tem uma carta acho que não lembro exatamente para quem em que ele diz a minha fonte de inspiração foi o livro um do tratado da natureza humana do Hume uma certa altura Hume está vendo que ele não conseguia a gente não consegue explicar a passagem do tempo por sem recorrer a metáfora espacial e aí ele conclui numa linha é pode ser que espaço e tempo sejam relativos nesse sentido que ele não consegue ir além da metáfora espacial para explicar o tempo então eu gostava de usar esse exemplo para tentar borrar um pouco essa distinção e não ancorar tudo na excepcionalidade da filosofia e agora eu não sei nessa o que nós fazemos atualmente em campos muito mais abstratos como metafísica eu estudo ética então metaética quer dizer em algum sentido nós temos uma âncora na realidade o pouco de conhecimento que eu tenho também em epistemologia a gente tem também uma certa âncora agora discussões de metafísica e ontologia e realmente eu não eu eu acho que são distintamente filosóficas mas talvez seja uma coisa em graus né não não estou completamente convencido da tese do Quine porque também acho que existem outras coisas que nós fazemos antes de coletar evidências no mundo natural e tentar explicar como elas estão conectadas né isso para decifrar o mundo eu acho que não não é bem isso também não mas na outra direção eu acho que é a filosofia analítica no sentido tradicional mais restrito de análise lógica também não serve para essa caracterização por quê? porque quando você está encalacrado com um argumento não tem outro argumento que te deixa que te ajuda a sair dali você precisa na verdade você precisa de criatividade você pode fazer qualquer coisa com aquele argumento e você não vai você chegou num num limite ali né para saltar você precisa de criatividade você precisa de analogia você precisa introduzir outras distinções que é mais ou menos como o Rescher tenta caracterizar né essa atividade só que ele diz mas quando você faz isso você está gerando você assume um conjunto de teses que se você tiver a negação de uma e a sustentação de outras aquilo já é uma teoria rival à sua né então e frequentemente essas teorias filosóficas precisam endossar mais de quatro ou cinco teses quer dizer que por combinação você tem as posições extremas mas você também tem um leque imenso de possibilidades no meio do caminho para que é uma questão de combinatória aí né é interessante essa abordagem do Rescher e que não estão ainda totalmente elucidados e para os quais ainda não existem argumentos bem formulados né porque nós nos preocupamos com os extremos né então é bom aí então sobre essa excepcionalidade eu eu acho que tem uma coisa que os filósofos fazem mas que os cientistas também podem fazer é que é a construção conceitual a revisão conceitual a análise conceitual isso é útil para filósofos e para cientistas por quê porque quando os cientistas não tem o aparato conceitual apropriado ele diz que aquilo não é um problema científico mas continua sendo um problema é o seu ponto né mas aí eu acho que é indistinto ele é um desafio para a racionalidade humana você pode preferir as ferramentas ou os requisitos de racionalidade da ciência ou da filosofia e aplicar para ver o que é mais efetivo né mas ainda são aspectos que demandam razões e esse eu acho que é o ponto e aí tanto faz ser filosófico ou se você interpreta como filosófico ou como científico não faz diferença o que precisa ter ali é apresentar razões você tem que aduzir razões de inclusive porque que alguns fatos são mais relevantes ou eles eles adquirem um aspecto né dependendo da da maneira como você pensa o conceito é alguns aspectos são destacados né e a gente cuida principalmente desses aspectos que são priorizados ou destacados pelos conceitos é em relação a eles que nós temos que dar conta mas existe um conjunto outro que está mergulhado lá e que a gente não percebeu ainda é se eles podem é vir a ser é aspectos importantes então quando a gente estabelece distinções a gente começa a perceber que os aspectos são importantes o exemplo da democracia que eu dei aqui acho que é um bom exemplo ninguém diria que de certos direitos básicos estariam tão amarrados assim seriam tão determinantes assim para aquilo que a gente entende o que que são decisões democráticas né mas se a gente avança nas distinções um conjunto de fatos né começam a a se tornar fatos mais eu eu penso que nós não conseguimos fazer da poltrona digamos assim identificar ou escolher o critério que vai apontar qual é o relevante porque na ciência isso é fácil você circunscreve o objeto em algumas ciências mas nem mesmo dentro dos objetos da biologia isso é tranquilo né a biologia é uma dessas áreas tem áreas mais nebulosas né então eu penso bom acho que isso é uma tentativa de responder essa provocação que eu agradeço também que me permitiu pensar um pouco agora se tem uma distinção entre ciência e filosofia eu acho que é uma questão de de oferecer suporte a razões o que eu achei persuasivo no texto do Schaffer-Landau do Cunil e do do Benkson John Benkson que é esse livro sobre metodologia da filosofia é um livro de 2022 esse que eu apresentei uma análise aqui é e eu achei que ele um pouco na linha do Nose captura algo da nossa tentativa de de dizer como que poderia funcionar uma filosofia uma teoria filosófica que ultrapassa ou contorna bem digamos assim as limitações dos métodos tradicionais eu não estou falando dessas abordagens mais presas como o 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 falam presas a contextos né que são abordagens que é a moda do momento e tal né eu não estou desqualificando por causa disso né o que a gente está tentando aqui é pensar sobre essas esse posicionamento muito mais ousado e desafiador né que talvez seja a dignidade da filosofia esteja nisso e tal tem gente que acredita que não né que pode entender isso como talvez como uma terapia como um exercício um pouco sem sentido e tal né pra saciar nossa curiosidade e coisas assim eu não concordo eu acho que a tarefa filosófica talvez por estar muito mergulhado na reflexão na tradição utilitarista eu acho que a reflexão filosófica ela tem uma utilidade sim né é um exemplo que eu gosto de dar também do aula de bioética é contestar a ideia de que em algum momento a fadinha da ética apareceu para os médicos e disseram a partir de agora depois de Nuremberg por exemplo agora a ética importa e tal e aí analisando é a partir de uma abordagem socioeconômica né por exemplo do Marx é eu tentei explicar a emergência dos problemas em bioética né que não tem propriamente a ver com limitações da filosofia ou que não tem propriamente a ver com é é a crise dos valores ou coisa do que o vale se você entender que o processo socioeconômico é movido por introdução contínua de tecnologia que visa a aceleração do sistema e a criação de novas fronteiras de lucratividade a tecnologia é inescapável na nossa sociedade só que a tecnologia ela tem um efeito trágico digamos assim para a nossa tentativa a nossa mente filosófica que tenta conservar conceitos quando você introduz tecnologia a tecnologia pode repercutir sobre as nossas conceitualizações as nossas ideias e aí conceitos que eram válidos num contexto em que não havia tecnologia simplesmente perde a validade e aí surgem problemas para a gente né não sei se vocês são familiarizados com esse problema da bioética acho que no final da década de 50 um cirurgião cardíaco conseguiu tirar o coração do sujeito ligá-lo na máquina e dizer beleza só que isso causou um problema porque morte é parada cardíaca e aí nós tivemos que repensar um conceito de morte simplesmente por conta de uma mudança do contexto uma inovação tecnológica a tecnologia tem essa capacidade então a emergência dos problemas da bioética não tem nada a ver com sei lá esse caráter misterioso da bioética ou da ética ou da filosofia ou do né ou algo que é especialíssimo da medicina é uma consequência natural da introdução de tecnologia né para acelerar o processo de acumulação econômica e para introduzir novas fronteiras de lucratividade só que toda vez que você introduz tecnologias que impactam enormemente a sociedade os nossos conceitos perdem validade agora mesmo nós estamos com essa crise de novo quando a gente desenvolve sistemas de monitoração contínua quando a gente desenvolve capacidade de memória e quando a gente desenvolve algoritmos de análise estatística e sensores mais e mais precisos para monitorar o cérebro as nossas ondas cerebrais não são mais suficientes para dizer que o sujeito morreu porque elas continuam lá está certo muito depois que no nosso entendimento o sujeito já está morto está certo então nós estamos passando pelo mesmo problema novamente e quanto tempo foi isso década de 50 até agora 70 anos nós estamos lá de novo reformulando o nosso conceito de morte porque não por uma inovação tecnológica e isso e como que a gente consegue enfrentar problemas desse tipo aí talvez o aspecto pragmático que eu tenho alguma afinidade com o Wester nesse sentido da pragmática vamos debruçar sobre os conceitos vamos estabelecer novas distinções vamos precisamos minimamente um esboço de um método como o Bengtsson e o que o Neil e o Schaffer-Landau tentaram fazer que eu acho relevante é problemático sim mas já é um passo em linhas gerais era isso não sei se obrigado Rogério vamos passar vamos abrir as perguntas tanto do pessoal que está aqui quanto do pessoal que está acompanhando online por favor fiquem à vontade um de cada vez para não tumultuar foi tanta informação que as pessoas ainda estão absorvendo por favor só que ninguém pergunta ou acharam muito bom ou muito ruim né pois é a gente tipo professor acho primeiramente brilhante a apresentação o senhor comentou se estavam debatendo aí agora sobre problemas de natureza científica não científica alguns problemas fogem do escopo do método científico tem a possibilidade de algum problema fugir do escopo do método filosófico ou é uma ciência que não se dá ao luxo de poder permitir esse tipo de coisa obrigado não eu acho que foge um pouco do escopo do método filosófico ou se do método científico não é você estava falando fugir do método filosófico ou do método científico ah entendi bom muitos problemas científicos não podem ser simplesmente formular contornados com a reformulação de conceitos nós precisamos aprofundar a nossa capacidade tecnológica por exemplo para desenhar experimentos então nesse sentido a tarefa filosófica pode ajudar pouco mas certamente os cientistas não fazem determinadas perguntas porque eles ainda não são digamos assim pressionados pelos dados que eles coletam ou pelas controvérsias que os dados que eles coletam reúnem e que podem ser problemas filosóficos que são pertinentes a eles um exemplo que a gente concreta assim é como é que a gente incorpora a dimensão teleológica nas explicações biológicas porque colega se eu olho o meu organismo eu acho que todos os meus órgãos foram desenhados para um determinado propósito só que explicações científicas tem uma dificuldade enorme de incorporar explicações baseadas em argumentos teleológicos de que uma coisa surgiu no ser humano para uma finalidade então assim eu acho que em certo sentido a ciência alguns problemas científicos podem se valer do avanço filosófico da maneira como nós caracterizamos os conceitos e construímos teorias mas também acho que em algum momento as nossas teorias filosóficas podem ser informadas por dados das nossas eu não vejo como sendo excludente uma disjunção eu acho que podem acho que são questões muito mais contextuais do que dizer que há uma regra geral para isso letícia obrigada pela sua fala eu tenho uma pergunta que na verdade eu queria saber como que tu vê a partir dessa exposição uma outra tentativa de responder o que seria a filosofia ou qual seria a sua seu objeto seu destino que seria a concepção de filosofia como forma de vida que a gente encontra em pé errador eu queria entender como tu vê se tu acha que é uma boa explicação ou não seria suficiente enfim entendi eu acho que essa visão tanto a do Hersch que foi formulada em 85 o livro dele é de 85 quanto essa mais recente elas são tanto ecumênicas elas não são excludentes mas eles assumem que a atividade filosófica é principalmente fazer teoria eles apresentam algumas razões não são totalmente convincentes as razões de porque seria porque que a teoria tem essa pressão talvez eles eles defendam que as questões filosóficas são essas de fundo para a gente e que elas pressionam a gente para encontrar uma solução e tem uma pressão especial delas porque elas são reformuladas reapresentadas continuamente a gente acha que respondeu mas daqui a pouco vem ela volta com uma outra roupagem né então ele diz olha nós estamos privilegiando esse aspecto mas isso não é incompatível com outras visões sobre a filosofia né sobre filosofia como uma forma de vida por exemplo tem uma pergunta no chat aqui do Logan eu vou ler para o professor nas questões filosóficas o senhor considera superada a relação sujeito e objeto a moda de Wittgenstein entende que a filosofia deve pensar em termos de sistema à luz das ciências naturais isso traria objetividade a filosofia perfeito e não entendi exatamente então todos esses autores que eu abordei eles tentam escapar dessa armadilha do Wittgenstein de achar que a filosofia não é essa não pode aspirar ou não faz sentido que ela aspire a isso essa formulação teórica essa elaboração né eles consideram uma uma certa forma de de redutivismo e de uma uma tentativa injustificada de contornar a pressão das questões filosóficas então eles acham que a gente teria boas razões ainda para perseguir a tarefa da teorização né nós seria muito cedo digamos assim para abandonar né e que comparativo talvez para as questões muito de fundo né ou as questões que envolvem uma alta complexidade a gente ou muito abstrata as metafísicas né a gente de fato não tem a ferramental para atacar isso então talvez como acontece na metaética recentemente né o quietismo seja uma uma alternativa né você não se engajar com questões metafísicas mas isso não quer dizer que a formulação de conceitos o refinamento a a proposição de distinções seja inútil ou menos importante porque nós não conseguimos atacar os problemas de fundo né isso me lembra muito o rilme acho que eu tenho um aspecto rilmiano eu gosto né muito do rilmo estudo rilmo ele tem um aspecto que ele fala ele estava querendo fugir das questões metafísicas ele fala olha esses problemas de causa primeira causas últimas das coisas eles são sempre problemas muito intratáveis porque que a gente não faz o seguinte porque que a gente não estuda mais os efeitos e classifica e entende as interconexões que existem a partir do estudo dos efeitos vamos esquecer um pouquinho das causas últimas quer dizer que isso é uma pretensão muito né grande assim talvez está fora do nosso alcance né então não creio que Wittgenstein esteja completamente equivocado mas tratando esteja completamente errado digamos assim mas eu eu tendo a pensar que é um certo derrotismo e eu continuo insistindo talvez por essa minha origem nas ciências naturais e continuo insistindo que é que funciona tá certo eu dei dois exemplos pra vocês aqui sustentabilidade e democracia eu poderia dar outro exemplo que é o de é o problema é que a gente tem muitas noções do que que é a liberdade e elas por incrível que pareça parecem ser irredutivelmente é não conectadas né liberdade liberdade como não dominação liberdade como não coerção liberdade né positiva no sentido da vontade é se a gente examinar essas diferentes concepções de liberdade a gente não há nada que leve a gente a pensar que elas estão conectadas por nenhum caminho a gente consegue mostrar a conexão a não ser dizer assim uma classificação muito genérica que elas podem ser positivas ou negativas mas né eu acho que isso também nos é útil em algum sentido né perceber essa dificuldade que a gente tem com a nossa noção de liberdade por quê porque apesar de ser conceitos disputados e como conceitos normativos normalmente são derrotáveis ninguém diz que é pouco importante discutir liberdade a gente tem uma experiência trágica aqui no Brasil eu tenho uma pergunta alguém levantou a mão boa noite obrigado pela exposição dos professores eu a minha primeira formação na área de sistemas eu estou no terceiro semestre do mestrado eu confesso que uma das coisas que eu bati cabeça foi talvez essa que nem o professor Gabriel falou não haver concordância de método né então me faltou por mais que existiam orientações elas eram mais genéricas mais abstratas são todas orientações filosóficas mas não método digamos assim formal o senhor falou a questão do método e também da criatividade né e a conclusão que eu estou chegando aqui que talvez é o fato dessa não concordância de método é porque talvez o método da filosofia seja um meio termo entre uma receita entre seguir uma receita de bolo e um pintor ou um poeta que um pintor vai desenhar um quadro ou um poeta vai escrever uma poesia que tem uma inspiração parece que o método fica ali entre tem que ser um pouco criativo e metódico e eu acho que essa talvez a dificuldade de conciliar essas duas esferas não sei perfeito não só agradeço o comentário perfeito eu acho que é o ponto que o Gabriel levantou que aparece lá e que o o dele não aborda quando ele fala da coleta de dados que o Cunier Schaffer-Landau e o Bengtsson eles passam por cima assim bem rapidinho por embora eles reconheçam que a gente precisa de uma técnica heurística aplicação de uma técnica heurística para identificar o fato relevante esse que é o problema de fundo que o Kecks formula ele acha que esse problema é sobre o que os filósofos tinham que mesmo que debruçar com força e tal esses autores que eu mobilizei aqui eles têm mais uma vertente pragmática assim eles acham que no limite talvez a gente tem que juntar as melhores ferramentas que nós temos para tentar atacar e se o resultado que a gente conseguir se ele está bem balizado em certos parâmetros esse vai ser o melhor resultado e não adianta a gente querer ter muita aspiração então acho que isso que você está falando esse intermediário é um pouco isso a mobilização dessas técnicas heurísticas uma coisa que a gente faz por exemplo que a gente explora muito pouco é o uso de analogias de transpor analogias de uma área para outra de uma riqueza imensa e tem várias técnicas para construção não só de analogias mas também de metáforas as metáforas são poderosas essa brincadeira que eu falei da sustentabilidade a metáfora do consumo e a metáfora do alimento captura perfeitamente a distinção entre as noções a noção mais profunda da sustentabilidade mais complexa e a noção mais superficial economicista da sustentabilidade então assim se um ambiente é um só as coisas vêm de algum lugar e vão para algum lugar tem um videozinho na internet chama de onde as coisas vêm um videozinho de 10 minutos que trabalha exatamente essa questão de que a metáfora que a gente usa para compreender a nossa relação com o meio ambiente é todinha baseada no consumo ou seja uma metáfora de fogo as coisas vêm e desaparecem elas vêm do nada e desaparecem do nada mas não é isso que acontece elas vêm de algum lugar e vão para algum lugar inescapavelmente então a metáfora é uma ferramenta também intermediária que eu penso entre sei lá essa eles não excluem a possibilidade da intuição também todos eles consideram só que alguns tentam pensar que você precisa ser digamos assim você precisa experimentar formas de desafiar a intuição ou as nossas ou a maneira como nós chegamos às intuições como elas aparecem talvez elas precisam ser provocadas de algum modo então metáforas é uma excelente maneira experimentos de pensamento é uma excelente maneira de pensar mas o conhecimento do senso comum também traz intuições que então esses insights que estariam ali para o qual não tem um método definido mobilizar esses dispositivos digamos assim eles eu acho que eles contribuem beleza é isso eu teria uma última pergunta perfeito seria não sei se a última pergunta desculpa a minha questão é em que medida a noção de progresso filosófico ela é importante para a questão de justificação do objeto e do método da filosofia porque a gente poderia pensar que mesmo que a filosofia tenha um mesmo que os problemas dela só ela consiga lidar e não as outras áreas se esse método e esse objeto não entregam um certo progresso um certo resultado poderia ser contra argumentado que bom tudo bem vocês tem o campo de vocês mas ele parece que não é competitivo parece que não é epistemicamente tão forte quanto as outras ciências então a gente poderia por exemplo perder força na escolha de critério de dados então a minha pergunta seria essa perfeito excelente eles enfraquecem muito a noção de progresso na verdade é o seguinte se você encontrar uma formulação que atenda que essas características de virtudes epistêmicas que eles propõem de uma maneira mais completa ou que avancem algum desses critérios que nós julgamos como epistemicamente relevantes para a gente apreender o valor de uma teoria então a gente fez algum avanço a gente trocou uma teoria por outra então nesse sentido ela seria uma teoria mais forte ou mais completa ou mais virtuosa no sentido da areté da excelência então é uma noção de progresso bastante fraca isso tratando do livro do Bengtson do Curnill e do Schaffer-Landau o Rescher ele é mais pessimista ele fala olha é um salve-se quem puder porque os problemas eles não param de aparecer é a dinâmica do processo filosófico né então se você acreditar que fazer filosofia é produzir problemas atormentadores então houve progresso mas se você acreditar que fazer filosofia é encontrar é teorias com essa peculiaridade de fornecer esse entendimento virtuoso como eles estão propondo aí definitivamente não mas ótima pergunta um comentário rápido sobre a noção de progresso eu gosto muito de ter um livro do Máximo Piliuti especificamente sobre a noção de progresso acho que ele tem um ponto muito bom lá que é o seguinte geralmente a gente pensa progresso que o conceito de progresso é univo porque ele tem um sentido só e que em que sentido a gente entende progresso que você se você está progredindo à medida que você está mais próximo de uma meta de uma meta mais ou menos definível ou mensurável por exemplo nós estamos progredindo em relação à cura do câncer bom o que é é razoavelmente fácil no sentido de que a gente tem uma meta que é curar o câncer e a gente pode medir o nosso progresso pela nossa aproximação pela nossa distância dessa meta mas tem um outro sentido de progresso que eu te coloco que é o seguinte se você chegar a um compositor por exemplo de música mesmo ou um pintor e pergunta pra ele assim você está progredindo no seu trabalho ele vai te dar uma resposta se sim ou se não que não tem a ver com uma visão a priori de como deve ser o quadro final ou a música final correto? ou seja e é de alguma maneira mensurável ele não está mentindo quando ele fala se você perguntar pra um pintor você está mais próximo ao fim da sua obra do que não ele vai te responder sem mentir sim ou não disso não se segue que ele saiba a priori como deve ser a música ou como deve ser totalmente o quadro e ele está respondendo à medida que ele está mensurando essa distância então o Piliute fala assim o progresso a filosofia faz progresso na medida em que é como se você como um jogo xadrez progride como uma pintura progride você vai ampliando o escopo de coisas por exemplo assim hoje a gente concebe coisas mais coisas e melhores coisas do que a filosofia do século XVI não se trata de saber portanto se a gente está mais próximo de um fim de uma meta senão que de novo como na metáfora pra usar a metáfora na metáfora do pintor ou do compositor nós estamos alargando e estamos nos aproximando ainda que a gente não saiba uma meta eu acho completamente defensável que a filosofia progrida nesse sentido bom primeiro parabéns ao professor primeiro por aceitar o nosso convite também parabéns ao professor Gabriel pela intervenção sempre de muita qualidade bom a minha pergunta ela gira em torno da noção de viés né e aí eu queria saber o que como que essa exposição que você colocou pra gente ela se relaciona com o que a gente compreende por viés por que eu estou falando isso né porque durante a nossa formação toda a gente pelo menos até agora a gente se costuma ser alertado cuidado com os viés né eu eu imagino que isso não é diferente nas ciências duras né e na filosofia também aí os os mais usuais confirmação disponibilidade paroquialismo enfim esses viés mais conhecidos mas eu começou a ficar mais claro pra mim na parte final do meu mestrado e eu falo disso no último capítulo da minha dissertação e agora no mestrado também agora no doutorado também que pra mim está ficando bem claro que a gente não consegue se livrar de viés é inerente a nossa condição que nós tenhamos viés porque eles na verdade são o resultado e não a causa quer dizer o resultado das circunstâncias que a gente se encontra e são essas circunstâncias que nos fazem então eu queria que talvez você comentasse um pouco sobre como a gente consegue pensar a questão de objeto de metodologia conforme você colocou pra gente considerando essa isso de fazer as pazes com os vieses mas eu não digo que bom agora a gente pode ser enviesado de ter viés de confirmação e disponibilidade e tudo mais mas talvez e é isso que eu estou agora na minha na minha tese é de ter consciência desses vieses quer dizer eles existem e nós estamos conscientes deles tá mas então a gente precisa dar essa virada não é que a gente nega os vieses mas quem sabe estejamos conscientes deles pra então abordar os nossos problemas então eu queria saber o que você pensa a respeito disso quem sabe o professor Gabriel também pode comentar isso muito obrigado Jason é bom falando aqui no tema dos autores que eu apresentei né particularmente do Bengtsson Quinell e o Schaffer Landau eles acreditam que a gente consegue estabelecer considerações em relação aos nossos dados que eles chamam de considerações desabilitadoras são aquelas considerações que derrotam certos dados pelos quais nós nos encantamos digamos assim e aí nós tendemos a olhá-los de uma maneira muito enviesada né então eles dizem que o procedimento de coleta de dados e de validação dos dados que eles propõem é sensível a isso porque eles admitem a derrotabilidade e a derrotabilidade abre espaço para que a gente sempre pese sempre coloquem essas considerações desabilitadoras dessas alegações que são preferíveis para nós né e a gente consegue analisar para além disso quer dizer a gente não simplesmente as recusa por ter alguma razão desabilitadora motivo desabilitador ou uma consideração desabilitadora a gente tem que pensar isso frente às boas razões que nós temos para aceitá-los né então ele acredita que com isso a gente consegue evitar esse problema que é um problema que eu não abordei né que é a subdeterminação do dado pela teoria né quer dizer os dados que a gente vai selecionar eles já estão carregados de carga teórica né carga teórica então a gente só consegue selecionar determinados dados porque a gente finca a pé em algumas teorias né então eles chamam atenção para isso eles acham que para a atividade específica da teorização e o tipo de coleta de dados que a teorização demanda não seria tão problemático não haveria muitos casos em que isso seria seriamente afetaria seriamente a teorização porque normalmente não é todo o conjunto de dados né então é um ou outro que vem com essa carga de sobredeterminação e em relação ao viés eles consideram que a gente sempre pode levantar considerações desabilitadoras para a relevância desses dados e quando isso é pesado contra as razões que nós temos para aceitá-los então nós podemos recusá-los ou mantê-los o que que é importante nesse aspecto é que além dessas razões desabilitadoras ou considerações desabilitadoras tanto as boas razões em favor do dado quanto a as essas boas razões que funcionariam para desabilitar elas são coletivamente sustentadas isso é um aspecto que eu não chamei muita atenção mas que eles falam o tempo todo quer dizer no final das contas os investigadores daquele domínio concluiriam então não é uma questão de preferência do de um investigador individual então essas a razão é sempre pública para eles tanto no sentido de desabilitar o dado quanto no sentido de validar devido a hora a gente vai encerrando muito obrigada professor Rogério Gabriel pelo excelente debate agradeço a todos aqui presentes os que estão online também faço uma correção que é a transmissão ela está sendo feita exclusivamente pelo Teams e depois aquela vai para o YouTube e também deixar o convite para as comunicações de amanhã de manhã à tarde e para a conferência de amanhã à noite né à noite a gente vai ter o professor Marco Antônio Azevedo aqui da Unicinos e o professor Evandro Barbosa da UFPEL com a conferência Rumos da filosofia moral aplicada em pesquisas de ética e bioética excepcionalmente amanhã a conferência começa às 19h45 muito obrigada boa noite a todos obrigada obrigada a todos